Bom pessoal, estou aqui com a minha amiguinha, está com o dedo dodói, isso é porque ele deu uma, na realidade a curvatura da unha dela já foi toda comprometida, então a gente vai começar a tratar agora, a gente vai fazer correção e depois a gente vai colocar uma hortice aqui para poder mudar a estrutura da unha dela, está bem fechada E a gente vai começar a cuidar do pezinho dela, ela falou que não pode nem encostar aqui nesse dedo Leva bem Você vai ver que a minha mão é levinha, só vai sentir só que eu estou empurrando, viu? Pressãozinha aqui, ó Fica tranquila Se eu estiver pegando, apertando em algum lugar que estiver incomodando a senhora, a senhora me avisa, tá? Aham Tá vendo que eu estou empurrando a unha? Aham A senhora percebeu o tanto que a parte de espessura da unha também, ela foi modificada, ela ficou mais grossa, né? Aham Ó, agora eu já vou diminuindo Tranquilo, agora eu já não forço mais Eu forcei um pouco para poder entrar na unha, tá? Agora eu já vou te ajudar, isso, bem tranquilo Tá tudo bem? Aham Tranquilo, o dedinho da senhora fica solto É, mas eu estou com a pinça A senhora não pode mexer o dedo, não Não, mas eu estou mexendo porque eu quero, né? É involuntário É Entendi Tá bom, vou te ajudar aqui, peraí Tudo bem? Tudo Ótimo 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 Está tudo bem? Olha que gracinha, já estou acabando. Só eu e minha irmã, uma das minhas irmãs, está com esse problema. A senhora é mais outra? Isso. Traz ela aqui? Aí ela falou, é bom mesmo ter esse médico, porque depois você me fala. Podólogo. É. Fala assim para ela. Ela falou assim, ela foi esperta. Ela falou assim, vai você na frente, que se você sofrer muito, você me fala que eu não vou. A vinha dela está mais fechada do que as minhas aí. Coitada. Está virando um funilzinho, sabe? E ela mora aqui, agora em Minas. Ah. Tem que organizar um dia que ela vinha passear aqui. A senhora traz ela aqui. Se o resultado for bom, a dela também foi. Certo. É que é um tratamento que ele exige mais tempo do que a gente imagina, sabe? É. Já cortei. E aí? Já cortei. Acabou. Olha aí a unha. O problema é que a unha estava dentro do dedinho, né? É. Vai entrando, né? Vai entrando. Pois é. Ainda bem que tem gente para cortar, né? Tem. Graças a Deus, né? E aí ela estava com medo. Não. E aí tem uns manicure muito boas que falam que eu desentravo a unha, né? Hum. Aí eu lavar e eu dou manicure para desentravar a unha. Parece que cada vez fica pior. É diferente, meu bem. É diferente. Não, porque agora a senhora aprendeu o caminho. É. Agora sim. Você vai ficar aqui. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Vamos dar uma lixadinha essa aí. Deixa ela bonitinha. Hum. Hum. Já acabei. Já acabou? Já. Hum. 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 Coitado. Sim. Hum. 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 Agora vai ficar bom, você vai ver. Aqui é onde está dolorido, onde está dodói. Ai, estava com medo à toa, gente. Tudo mais tranquilo. Por exemplo, sofreu muito, né, meu bem? É ruim mesmo. Agora eu vou organizar. A gente vai marcar para poder cuidar do seu pé inteirinho. Aqui pelo menos essa parte aqui já está 100%. Dá um tchauzinho para o pessoal. Faz assim com o pé, ó. Tchau, tchau. Aí. Eu vou te passar o nosso produto, o Fungi Fit, para poder usar. Isso não tem de amostra grátis, não? Tem uns aqui de amostra grátis. É o mesmo? É o mesmo. Eu vou te mostrar depois. Tchau, tchau. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Vamos lá. O que a senhora pensou? Que ia sair sangue? Que eu ia cortar? Que ia machucar? É sério? Coitada, gente. Tá vendo como é que a cabeça da gente engana a gente? Não é? Então? A gente fica sentindo mais dessa pessoa, não é mais o que a gente tem, então... E é por isso que a gente grava, pra poder mostrar pras pessoas como é que é? Não. As pessoas têm medo, não é? Não tem medo mais. Então... Mas muitas pessoas ficam traumatizadas. Oitava, não foi? Dó demais, né? Dó demais. Incomoda muito, né, meu bem? Sim, incomoda. Oitava, não é? Oitava, não é? Não é? Não sei porque eu sou meio traumatizada com relação a médicos. Eu já marquei várias pelas minhas minhas. Sim. Aqui no pescoço, muito estranho. Eu marquei umas três vezes, agora eu marquei pela quarta vez que é retirada. Quando chega o dia, eu desmarco. Mas dessa vez eu disse pra mim mesma, não vou desmaltar. Vai. Parece que incomoda, eu acho que é isso, né? Vai, senhora vai sentir bem, né? Sim. Obrigado. 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 Dê um tchauzinho pro pessoal, faz assim, aí, muito bem. E pra tomar banho foi difícil? Vai, foi. A senhora colocou a proteção? Foi. Aí deu certo, né? Deu. Ótimo. E o dedo, parou de doer? Parou. Eu acho que eu tô ficando até mais ou menos pra mexer aqui esse negócio. Não é? Então, pelo menos ele tá mais bonito. Pra quem tava morrendo de medo, olha aí, o dedo tá bonitinho. Olha aí. Ah, tá. Gracinha. Muito bem, não tem mais nada que fazer aqui, hein. Dá um tchauzinho pro pessoal, a gente vai preparar o dedinho dela e vai colocar uma órtex pra poder mudar a estrutura do dedinho dela. Depois eu mostro pra vocês. É isso aí. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma